Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vim falar desse super lançamento de Dona Avon, Faroei Esplendoria, tá? Aparentemente a caixa, assim, não foi muito, não me apeteceu muito, tá? O frasco é assim, tem outros frascos mais bonitos da linha, vem aqui, ó, com o pompom dele tradicional, tá bom? A tampinha aqui dourada e quanto às borrifadas, super, sai bastante jato, né, ó, tá? Ai, gente, muito cheiroso, muito cheiroso. Já vou começar a falar logo de cara a saída dele, tá? Porque ele tem somente, somente na saída dele, que é um leve cítrico, muito pequeno, porque ele tem uma saída aí misturado com laranja e pêssego, tá? A saída dele, porém, eu vou até ver, vou falar aqui pra vocês as notas, que na verdade consta, né, na revista. No coração dele temos gardenha e ameixa, tá? Vamos vendo aí o frasco. E as notas de fundo, temos a clássica baunilha de bourbon, que toda linha Faroei tem, né? Já faz parte aí do DNA da linha, então, logo, vocês sabem que se trata de um perfume com uma pegada doce, porque toda linha de Faroei é doce, porque todos têm essa baunilha de bourbon, tá? Então, ele pode até ser um floral, frutal, só que doce, tá bom? Por causa dessa baunilha dele. Tem também âmbar e o de branco. O que acontece quando ele tem esse o de branco? No decorrer das horas, ou uma hora, mais ou menos, depois que você passou, você sente ele ficando amadeirado, tá? Acho que por causa do o de branco, tá bom? Gente, isso aqui gruda. Eu sou apaixonada pela linha Faroei, tá? Eu tenho, acho que só falta um ou dois pra minha coleção. Eu tenho praticamente todos, porque eu gosto de perfume doce, e não aquele doce que dê dor de cabeça, que fica enjoativo. Ele realmente tem aquele docinho de Faroei, tá? Ele realmente é um perfume bem esplendoroso, como diz o nome. Eu acho que vai agradar bastante aí pra todo mundo que ama a linha Faroei. Com certeza vai querer ter esse bonitinho na coleção, tá? Eu diria que depois ele fica bem floral. Eu sinto um cheiro de flor nele. Só que é um flor misturado com doce. Deu pra entender? Mas não é doce de doce, de bala doce. Né? Ai, ainda tem água na boca. É realmente doce daquela baunilha, aquele cheiro característico da linha Faroei. Gente, juro. Eu já postei um Reels lá no Instagram. Cheguei, eu passei ele ontem. Eu mostrei lá no Instagram também. E aí, o que aconteceu? Eu tomei banho e tudo, e quando foi mais ou menos uma hora da tarde, eu passei esse bonitinho, tá? Quando eu passei, mostrei lá no Insta, tudo. E, gente, sério. Aqui só falta um frio, né? Todo mundo sabe que tá frio. Ai, eu tinha tomado banho, né? Lá perto da uma hora da tarde. Depois, como eu não suí nem nada, vou ser bem sincera que eu não tomei o do banho. Antes de dormir. E aí, eu tava deitada na cama. As intimidades, gente. Assim, a gente é de casa, é íntima. Então, tá bom. Sabe quando parece que... Deixa eu dar tchau pra minha filha. Tchau. Tchau. Você já vai? Aham. Tá indo embora. Vai jogar bola. Negócio de jogos escolares da escola. Voltando. Eu tava lá deitada na cama. Era mais ou menos umas... Onze horas. Ia dar onze horas. Ainda não era onze horas. E aí, sabe quando... Você fica assim com o nariz? Aí, eu passei a mão assim, ó. Passei a mão assim no meu pescoço e fiz assim. Gente, o cheiro do perfume tava lá. Então, se vocês forem contar, a passeira é mais ou menos uma hora da tarde. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quase onze. Ou seja, gente, dez horas esse perfume, ele tava grudado, assim, nas entranhas. Entendeu? Claro que se uma pessoa tivesse ali do meu lado, talvez sentiria aquele cheirinho e tal, mas não, né? Não ia tá exalando dez horas, obviamente, né? Nenhum perfume, nenhum importado da vida foi exalando dez horas, né? Mas, ele ainda estava lá. Então, assim, se alguém desse uma cafungada que nem eu fiz, assim, no meu pescoço, cheirei e ia sentir o bichinho lá. Gente, é maravilhoso, tá? Toda linha Far Away, eu nunca tive problema de fixação. Eles fixam, fixam. Eles não ficam atrás de nenhum importado. De nenhum importado. Se você usa e... Só quem realmente conhece a linha Far Away e você não conhece, vai perguntar o nome do perfume que você tá usando, porque talvez vai achar que é um importado. De tanto que eles impregnam, sabe? É muito bom. Então, se eu fosse vocês que são apaixonados pela linha Far Away, como eu, hoje eu tô com ele de novo, porque eu sou dez, vou ficar usando, né? Várias vezes, vocês vão se apaixonar, gente. Comprem, tá? E se você não tem um revendedor, óbvio que eu vou vender o meu peixe. Meu link da loja tá aqui embaixo. A avó entrega pra todo o Brasil. Compre com a mamãe. A gente agradece. Tá bom? Então, é assim, mega poderoso. Mega poderoso. O frasco não é um dos mais lindos. É que nem o Aurora, eu tô vendo ele ali. É muito mais bonito. Mas o que importa também é o conteúdo, né? E, gente, é simplesmente fantástico. Tá? O Reels está lá no Instagram. Quem quiser usar, compartilhe, né? Para vender. E eu também vou estar postando foto dele no feed e falando tudo e mais um pouco sobre esse lindo. Tá bom? Do mais, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aí o meu like pra que e se inscreva aqui. Tá bom? E eu volto ainda essa semana com mais vídeos. Eu tô com batom. Batom novo. Passei logo de manhã. Tô com ele, hein? Passei ontem. Postei lá também nos stories do Insta. Mas depois eu vou trazer vídeo pra vocês. Tá bom? Beijinhos e fui.